Pra mim Ai meu deus, eu vou ch... Ah! Ah! Irmão, sai, sai daí Sai daí! Ah! É TAPA! É TAPA! É TAPA! É TAPA! Puta que me pariu! Puta que me pariu! Puta que me pariu! Sai! Sai! Toco! 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 Ai! Calma! 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 Meu deus! Meu deus! Se aproxima... O Ghash... Me esqueceu! Não, ele não esqueceu o caralho! Irmão, tem dois Ghash aí! Muito bom! Ai! Ai! Volta! Volta! Ai! 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 Toco! Anastácio! Não, pera! Eu治ar! Que alpha! Tá sozinha! Nasce... Caralho! Duco dessa fonte do buraco! Esse daí, ó! Tá... Atках de você agora! Mas veio outro bicho do poço lá também, eu acho que ele veio contigo. Filho da puta. Anastasia, por favor, cara. Espera aí. Ah não, que susto. Caraca, ele tá com visão mó da hora agora. Se eu bater nele, ele bate, cara. Talvez. Deixa eu testar. Sai, me protege, me protege. Nogo, vai pra casa, Nogo. Não! Nogo, vai pra casa, Nogo. Não, Nogo, não bateu. Corre, corre, caralho. Ele vai morrer. Eu tô com fome, eu não consigo correr. Aê, calma. Calma aí, Nogo, não sai de casa, não. Deixa eu me dar mais pra baixo pra ele. Tranquilo.